Uma outra opção que eu tenho para enviar ficheiros a partir de um dispositivo móvel, de um telemóvel ou de um tablet, são as opções de partilha que o Android tem e iOS também. Ou seja, eu não preciso de abrir a aplicação de e-mail para partilhar ficheiros com os meus colegas ou professores. Por exemplo, toco na galeria e, das minhas imagens, vou escolher uma que quero partilhar. Vou tocar nela e, em seguida, procuro o ícone das partilhas, que tem sempre este formato de três círculos unidos por duas linhas. Vou tocar nessa opção e agora abrem-se diferentes aplicações que eu posso usar no meu telemóvel para partilhar ficheiros com outras pessoas. Os vossos estarão, certamente, um pouco diferentes, porque cada um de nós tem as suas aplicações preferidas. Então, para enviar esta imagem como anexo, toco na app Gmail. E agora, ela é automaticamente adicionada, como anexo uma mensagem e resta-me apenas preencher os campos de, se quiser alterar o e-mail de envio, para identificar a pessoa que vai receber a mensagem. Se quiser enviar uma cópia, ou uma cópia invisível, para outros preencher também o CC e o BCC, não esquecer do assunto, que recorde, conciso e direto. E, finalmente, com correção linguística, com correção ortográfica, com correção nas palavras que escrevemos, escrever a mensagem que precise de enviar. E, em seguida, tocar no ícone Enviar. E já está. E se o ficheiro que eu quero partilhar não está numa app fácil de encontrar. Está numa pasta de um telemóvel. Então, para isso, a maior parte dos telemóveis têm aplicações de gestão de ficheiros. Normalmente, não usamos muito. Estamos habituados a usar as aplicações nativas para gerir os nossos ficheiros. Mas eu posso, no caso do meu, que está nas aplicações específicas, eu tenho aqui um chamado Os Meus Ficheiros. Isto permite-me gerir ficheiros no telemóvel. Basta-me procurar, no cartão ou no armazenamento, o ficheiro que eu quero enviar. Em seguida, toco nele. E reparem que eu toquei, mas mantive o dedo pressionado para me aparecerem as opções de gestão de ficheiros. Podia agora ensinar-vos como mover ficheiros entre pastas no Android. Não será o caso hoje. Vou tocar em Partilhar. E, mais uma vez, entre as partilhas possíveis, aparece-me a minha aplicação de e-mail. E agora, era só continuar como já fizemos.